Boa noite, a gente vai começar mais uma live aqui, caras inspiradores, hoje a gente vai conversar com o Daniel Castanho, que é um cara muito legal, ele é o presidente da Anima, um cara muito especial, a gente vai falar um pouco sobre educação, sobre esse sonho das pessoas fazerem universidade, como é que tá a educação no Brasil, tenho certeza que vocês vão gostar, o Daniel já tá aqui, e eu tenho certeza que vocês vão gostar da conversa, porque educação é um tema fascinante, e o Daniel é um cara que tem uma cabaia, tudo bem Daniel? Prazer enorme te receber aqui, espetacular, incrível, peraí isso, só arrumar aqui, tá me vendo bem, né? Sim, tá ótimo. Daniel, essa ideia da caras é a gente trazer pessoas que tenham uma história de inspiração, que tenham o que dizer, que tenham um coração como o seu, uma cabeça como a sua, né? E a gente começou aqui com João Carlos Martins, que é uma essa que você conhece muito bem, que é uma história linda de vida, né? Emocionou todo mundo aqui, falando da superação, tocou pra gente, semana passada a gente teve a Nélida Pinhon, que foi a primeira mulher que presidiu a Academia Brasileira de Letras, falando do seu novo livro, que é um livro lindo também, e hoje, pra mim, é um tema muito especial, você é um cara muito especial, a gente quer bater um papo sobre educação, o momento que a gente tá vivendo, né? A sua história de vida, como é que você foi pra educação, e o que que a gente pode inspirar pras pessoas nessa linha da educação, né? Não, primeiro prazer enorme tá aqui, né? Enfim, já se conhece há muito tempo aí, quando você me fez o convite, é uma honra, né? Discutir, enfim, é um tema que você também é apaixonado, né? É verdade. É um tema que a gente discute e eu acho que a gente, eu sou suspeito pra falar, porque, e assim como você também é, né? Como educador também. Então, um país, eu digo educação pra um país não pode ser, tem que ser premissa, né? Não pode ser prioridade. E é isso, né? E a gente tá passando agora do maior momento de transformação da educação da história. Então, enfim, é incrível estar aqui e conversar com você sobre educação. Então, eu acho que eu vou aprender mais do que falar, viu? Ô Daniel, eu tava vendo, eu vi um vídeo seu muito bacana, você cumprimentando os professores, um dia dos professores, e você disse uma coisa tão bonita, assim, né? Que professor não é aquele que passa a informação, professor, mas professor é aquele que inspira, que... Como é que você enxerga o professor? O quê? Você deu aula quando você tinha 17 anos de idade? Dei, eu dei durante algum tempo, mas eu comecei com 17, né? Com 17 anos. Com 17, eu dava matemática, física e química. Então, aí eu fui me apaixonando, depois de aula de estatística e tudo mais. Mas pra mim, Tialita, assim, o professor, ele não é aquela pessoa que transmite efetivamente o que ele sabe e tal, tal. O professor, ele tem que inspirar os alunos no sentido... A coisa mais, pra mim, principal é a curiosidade. Então, você imagina o seguinte, o papel do professor de desenvolver a curiosidade, aquele desejo de querer fazer algo diferente, o desejo de realmente... A fome. Adélia Prado fala, eu não quero faca, eu não quero queijo, eu quero fome. Então, é isso. Depois, como você lidar com o erro? Quer dizer, então, muitas vezes, o professor vai lá e ele pune e tal. Não, o professor tem que ser aquele que explora o seu melhor, que faz com que você não tenha medo de errar e tudo mais. E eu acho que a principal coisa, Rubem Alves, acho que tem uma frase, é mais ou menos assim, é você ajudar, principalmente no mundo de hoje, né? É você ajudar a você questionar os seus próprios pensamentos. Quer dizer, então, você imagina que incrível aquele professor que trabalha a filosofia enquanto metodologia. Não é citar Kant, Platão, mas assim, fazer uma comparação, né? Um tema e outro tema. Então, ele explora o que tem de melhor, ele faz com que você queira ser protagonista da sua própria história, descubra o que você quer fazer na vida. Porque no final do dia é o seguinte, eu acho que a vida nada mais é do que um momento para a gente aprender, né? Para a gente crescer. Quer dizer, então, a vida nada mais é do que um tempo para que a gente possa evoluir, crescer, se tornar uma pessoa melhor. Para quê? Para fazer diferença na sociedade. Então, o professor é esse que inspira isso, que provoca isso. O Daniel, nessa perspectiva, então, do professor que inspira, do professor Rubem Alves, que não é gaiola, mas que são asas que você está proporcionando aos seus alunos, professor que desperta curiosidade, essa palavra é tão legal você utilizar, né? Que fomenta a curiosidade, que permite, inclusive, o encontro com o erro, a reinvenção. Nessa perspectiva, a gente pode dizer que a máquina nunca vai substituir o professor. É isso? Nunca! Nunca! Agora, olha só, essa pergunta é espetacular, Chalita, porque é o seguinte... Não, não, por que que é espetacular? Porque, pensa o seguinte, a escola... A internet está bem ou está dando umas falhadinhas aqui? A minha está ótima. Não, 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 está bom, está bom, só para perguntar. A minha também está ótima. Mas, assim, qual que é o grande problema da escola? Cara, a escola foi formatada na época da Revolução Industrial, cujo foco era tirar o cara do campo e trazer ele para a indústria, e aí você estrutura, né? Grade curricular. Grade, eu falo, preste jaula. Se eu toco um sinal, as crianças vão aí para o intervalo tomar um solzinho e volta. Então, é... E você entrega a mesma coisa para todo mundo e, muitas vezes, o aluno, ele só... Ele vai estudar para quê? Para uma prova. Então, é o que não tem significado. E aí, esse foi o problema. Porque a gente... Você nasce ser humano e a escola vai te formatando, te formatando, te formatando para que você vire o quê? A peça mais inteligente da máquina. E o que a gente precisa? A gente precisa desestruturar isso. O professor é aquele que tem o papel. Por isso que eu falo da curiosidade, da emoção, né? Então, porque... Então, assim, o que eu acredito? A escola que tem... Tudo que tem gabarito... O que tem gabarito pode ser colocado no algoritmo. E aí, se você formata uma escola onde está tudo estruturado para gabarito, para respostas já esperadas e tal, no final do dia, a tecnologia vai substituir esse profissional. E é isso que é o problema. E aí, o que a gente precisa fazer? Eu acho que a tecnologia está devolvendo a humanidade para o ser humano. A tecnologia vai devolver. Porque aí você fala assim, mas vai acabar com os empregos. Ela vai acabar com que emprego? Aquele emprego que pode ser substituído por um algoritmo. Mas aquele emprego que não pode ser substituído por um algoritmo, que é do ser humano, que é a curiosidade, que é o sentimento, que é a capacidade, enfim, de inspirar, de provocar, jamais vai ser substituído. Então, o professor é essa pessoa. O professor é aquele que inspira, que provoca, que faz você questionar, que faz você entender os porquês. Ele jamais vai ser substituído. Aquele professor que você repete um PowerPoint, que você repete algo que o outro faz melhor, aí você vai ser substituído não por um robô, quem sabe por você mesmo. Por você mesmo. Você vai lá, vai gravar a tua aula e acabou. Você não precisa fazer mais nada. Então, é o contrário. Você não pode chegar para uma aula e falar assim, eu planejei a minha aula. Eu fazia uma pergunta antes. Se os seus alunos não forem, a sua aula vai ser a mesma? Se você responder que sim, você é um mau professor. Se os alunos não... A aula é construída junto com os professores, para inspirar, para provocar. E é isso. Quer dizer, então jamais vai ser substituído. Vamos pegar essa palavra curiosidade que você está falando, que é muito legal, da educação, e misturar ela com uma outra palavra, que é a irmã dela, que é a criatividade. Hoje, uma das grandes críticas feitas à escola, à educação, é que a criança tem muita criatividade e que, infelizmente, isso não é uma coisa do Brasil, é um processo, como você falou, da evolução industrial, como é que se desenvolveu assim. Não é nem da Idade Média. As pessoas às vezes criticam a Educação Medieval, mas a escola de Abelado, na Idade Média, era incrível. As universidades eram incríveis. Mas quando você começa a massificar, pasteurizar, homogeneizar, hoje critica-se muito que as pessoas vão perdendo a criatividade nesse tipo de educação. E o que mais o mercado de trabalho vai exigir depois é exatamente a criatividade. Porque é na área da criatividade que a gente vai ter mais emprego. Então, a criatividade também é uma grande questão para se debater no processo educativo, não é, Daniel? Então, olha só que coisa... Como que você desenvolve... E aí é que você junta muitas coisas. Porque hoje fala-se, ah, não, a escola tem que lidar com a inclusão. Não, não, não. A escola precisa ter diversidade. Por que a diversidade? Vamos olhar os países, os lugares, nem países, mas os lugares do mundo que são mais abertos e com uma heterogeneidade maior são os lugares mais criativos. E os lugares mais criativos formam os melhores líderes, as pessoas que realmente fazem transformação. Então, na hora que você olha o Vale do Silício... Por quê? Porque São Francisco é uma cidade aberta. Porque em São Francisco você lida com a diversidade. Você olha Israel. Você olha Jerusalém. Você tem, num espaço muito pequeno, o berço de três religiões, com três culturas diferentes, com músicas diferentes, com comidas... Cara, não tem nada... Lugar mais eclético e heterogêneo que Jerusalém. E Israel só se tornou... Os grandes líderes, que inclusive são líderes de empresas, startups em Tel Aviv, muitos deles são de Jerusalém. Você vê a África do Sul, que é outro polo. Estou pegando para dar exemplos totalmente diferentes, para não falar que é só o Vale do Silício. Então, essa diversidade, você, de novo, o que eu estava falando, você questionar o seu próprio pensamento, você tem uma capacidade de ouvir. E o ouvir não é escutar na boca do outro como você pensa, é escutar algo diferente do que você pensa, às vezes oposto do que você pensa, e refletir sobre aquilo. E essa diversidade, que faz com que você tenha essa capacidade muito maior, e você desenvolve a sua criatividade. E aí, do outro lado, veja a escola. Quando você vai lá e você faz uma prova que tem gabarito e você espera aquela resposta de todo mundo, você vai na Páscoa e você tem um coelhinho que ele tem que pintar. E se ele quiser pintar uma girafa, um jacaré, deixa ele pintar. E por que a girafa tem que ser amarela com bolinha marrom? Deixa ele pintar na cor que ele quiser. Então, eu estou brincando com esses exemplos meio tolos, mas o que eu quero dizer, muitas vezes você olha uma criança brincando com uma cadeira e vem alguém e fala assim, cadeira é feita para sentar. Então, não existe, mas não pode. Entendeu? Então, a gente está falando o seguinte, e aí, Xalita, tem uma coisa que é fundamental, que é você desenvolver o seu lado empreendedor. E o lado empreendedor, ele é justamente quando você tem a curiosidade. e aí você tem a criatividade. E aí você não tem medo de ousar, de arriscar, de fazer diferente, de fazer pergunta. Aí você se torna, você vai aumentando o seu autoconhecimento sobre você e aí você aumenta a sua autoestima. E aumentando a sua autoestima aí faz com que você seja protagonista, ator e autor da própria história. E o empreendedor não é empresário. Empresário é aquele que investe dinheiro e corre risco. E o empreendedor trabalha por um propósito, por uma causa, por algo que tenha significado, por querer fazer alguma coisa diferente. E você só faz isso quando você tem essa autoestima que você descobre o que você quer fazer. E a criatividade é essa sua capacidade de questionar, de questionar, de pensar diferente, de não ter medo de arriscar. E é isso que é a criatividade. Você sabia? Tem uma coisa muito legal que é o seguinte. se você perguntar de zero a cinco, o que você acha inteligente? Aí você, ah, tal, quatro, cinco, tal, tal, tal. O que você achasse bonito? Ah, tal, tal, ah, legal. Enfim, todos não necessariamente têm nenhuma correlação. A gente tem a sua autoestima. Se você é bonito, se você é inteligente, se você é não sei o quê. Agora, o que tem relação é a criatividade. Se você perguntar para alguém, eu perguntaria para quem está seguindo a gente, não precisa dar resposta, mas assim, que notas dá para a sua criatividade? Se você é cinco, você é super criativo e zero, você é nada criativo. A resposta que você der é a resposta verdadeira. Porque a criatividade depende do que você acha de você. E se você acha que você não é criativo, é porque você está se segurando. É porque colocaram amarras em você. Fizeram você acreditar que você não é criativo. porque toda criança nasce criativa. Olha, tem gente respondendo cinco aí. Que aí você tem o medo de errar, você tem o medo de não ser aceito pela resposta que você dá. Você tem, ó, quatro e meio, Isabel, quatro. Muito bem. Augusto, Muita gente elogiando ali. Obrigado pelas pessoas que estão participando. Aos poucos, a gente vai pegar algumas coisas que eles estão falando. A Silvia deu três para ela. Ela é três, ela é três, mas ela é cinco, é que ela está se dando três. É isso que eu estou querendo dizer. E talvez isso no mercado de trabalho hoje seja fundamental, porque você vai mudar de emprego, você vai mudar de atividade, você vai mudar de área, você vai o tempo todo, né? E se você ficar engessado em alguma coisa só, e eu acho que uma das coisas que mais dificultam mesmo a criatividade é o medo, né? Não que a gente consiga viver sem o medo. O medo faz parte do ser humano, mas o problema do medo não é o medo, é o medo que paralisa porque você tem uma questão com a aceitação do outro, uma necessidade do aplauso do outro. E quando, o exemplo que você dá que você falou que é tolo, mas ele não é tolo, né? A história da girafa, tal, ali que começa, imagina, a criança foi lá e pintou um sapo de vermelho. Aí, de repente, o professor fala assim, mas não tem sapo vermelho, o sapo é verde, assim, só que a irmã da criança está com catapora, ou está com cachumba, ou está com sarampo, e ela colocou ali e você perdeu uma grande oportunidade, né? De deixar a pessoa se expondo a partir de uma pintura simples dela, né? Não, e é muito legal o que você está falando. E agora, olha só, isso que eu falo. O medo, e aí, aí nós vamos entrar agora em coisas, né? Até mais profundas, mas assim, o medo nos afasta daquilo que a gente não quer e o amor é que nos aproxima daquilo que a gente quer. Então, tem gente que só vive com medo e aí, e você vive com medo e você criou uma barreira efetivamente em você que o máximo que você vai ser é aquilo que você não queria. Tudo bem. E aí, ok. E aí, tem gente que vai lá e daí não tem coragem. O que realmente a gente precisa? Você está falando da palavra curiosidade, criatividade, vamos colocar uma outra, coragem. coragem para fazer o que você acredita que tem que ser feito. Coragem para você transformar, coragem para você questionar o status quo. E aí, e justamente é isso, né? Então, e você, por que você não aprende? Veja só, a prova, olha que loucura, a prova já é algo completamente punitivo, né? Você, um game, se você, se a gente estiver jogando um game, você, é, tem que vencer aquela etapa, então, pegar lá, dez, matar, dez girafas, como a gente está brincando com a girafa aqui, para ir para a próxima fase. Se você pegar sete girafas, o que acontecer? Você tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo. Então, o game é um desafio. Ele inspira, ele instiga de alguma maneira. Eu não estou aqui questionando agora, falar que eu sou a favor de game ou não, mas eu estou colocando a gamificação. Esse processo de você dar um desafio, desafiar e depois fazer com que as pessoas vão lá, possam tentar aquilo várias vezes. Como que é a prova? Você só tem uma chance, mas com sete você vai. Como assim? A prova, ela deveria simplesmente ser um instrumento para que você saiba o que você não sabe. E não tem problema. Olha aqui, você, meu professor, você fala, Daniel, você aqui, tirou sete, mas isso aqui pouco importa. eu quero saber o seguinte, eu quero que amanhã você venha, eu quero que você saiba o que você não sabe. Uau, aquilo me inspira, me provoca. Eu vou ser um cara a favor da avaliação, porque avaliação nada mais é do que algo que me dá uma resposta para que eu possa me ajudar a eu definir meu percurso formativo de aprendizagem. E é isso que a gente precisa fazer. Quer dizer, enfim, você tem que, enfim, eu vou aqui me empolgando. Não, mas legal. Daniel, acho que chama a Isabel ali, ela disse uma coisa do medo que também é instigante, já que a gente está filosofando um pouco, que o medo protege. Ela tem razão. O medo, ele tem um fator importante, o medo faz com que a pessoa não dirija a 200 quilômetros no carro, porque ela tem medo, então ela se protege, faz com que você não vá com o mar para tudo. Então, tudo tem uma dimensão de equilíbrio. Mas eu queria pegar aqui, você fez uma comparação bonita de medo e de amor, o amor que nos aproxima. E como é uma live sobre inspiração, agora eu queria ir da educação um pouco para a sua vida, Daniel. O que você ama na vida, Daniel? Nossa, então, eu acho que... Os gregos diziam que há várias formas de amor, há vários amores, há amor ágape, amor eros, amor filia, amor por uma pessoa, amor por uma causa, né? É, mas eu, assim, nesse sentido, eu acho que tem um negócio muito legal, é como você falou, o amor filia, você está feliz com aquilo que você tem. O eros, você só está feliz com aquilo que você não tem, né? Que você deseja. Não é? Que você deseja. e o ágape é quando você fica feliz quando o outro se realiza. E eu acho que, na vida, você tem que ter um pouco dessa mistura, né? Filia com eros, com ágape. Ou seja, você tem que amar o que você tem, né? E estar feliz com o que você tem, ao mesmo tempo, algo que, o amor de eros, que te provoca a querer ter o que você, né? desejar outras coisas, mas você se realiza mesmo quando você vê que o outro está feliz. Eu acho, Charito, assim, a gente, antes você via no mundo do ganha-perde, né? Ah, tá bom, então o que importa é que eu ganhe, não interessa o que o outro ganhe, tal, tal. Depois a gente já mudou. O mundo do ganha-ganha. Eu acho que a gente está entrando agora num momento que é o que importa é o que o outro ganhe. E aí você imagina se todo mundo pensar assim, em que sociedade incrível que a gente vai viver. Então, eu vivi, eu nasci, efetivamente, eu falo que eu nasci muito privilegiado, então eu nasci com aquele negócio assim, você deve mais para o mundo ou o mundo deve para você? E eu sempre, eu já, eu nasci achando que eu devo para o mundo. Então eu tenho que fazer alguma coisa para o mundo, eu tenho que fazer diferença para o mundo. E ao mesmo tempo, numa família que eu falo, eu tinha sempre pensamento de abundância. Abundância é diferente de excesso. O excesso gera escassez. Mas a abundância faz com que você queira, essa questão do medo, lidar com o medo e tudo mais. E aí, você junta essas duas coisas. Então, eu falei assim, olha, eu quero fazer alguma coisa, visto da abundância, cara, de impacto, querer fazer alguma coisa para o mundo e tal, para devolver para o mundo. eu sou um devedor para o mundo. Eu tento sempre fazer alguma coisa para ajudar o mundo. E não é da boca para fora, não, é assim, isso aí é o que me provoca. Então, no caso, meu propósito de vida, e aí se confunde com o próprio propósito da ânima, que eu falo, eu estou tirando, obviamente, felicidade dos meus filhos e tal, que é número um, e tal, mas eu estou falando profissionalmente. o propósito da ânima é transformar o Brasil para a educação. Ou até brinco e falo assim, não, o propósito da ânima era transformar o Brasil para a educação antes da pandemia. Porque essa pandemia eu mudei muito, eu refleti muito. E hoje eu falo que o propósito da ânima é fazer com que todo brasileiro queira transformar o Brasil para a educação. É isso. Então, o que me inspira, o que me provoca é fazer com que efetivamente a gente consiga fazer com que todo brasileiro entenda que educação é... Para mim, educação é tudo. Quem nós somos? Quem você é? Quem eu sou? A gente é fruto de todas as experiências, vivências, conquistas, derrotas que a gente teve na vida. No final do dia, a gente é fruto da educação, formal ou informal. Tudo que a gente aprendeu. Então, eu falo assim, existe o erro bem sucedido. O erro bem sucedido, o fracasso bem sucedido. O fracasso bem sucedido é aquilo que você aprendeu alguma coisa com ele. Se você não aprendeu nada, é um fracasso fracassado. Se você aprendeu alguma coisa, foi incrível aquele fracasso, porque valeu. Tudo é bem sucedido. Mudou a sua vida, né? Mudou a sua vida. O Daniel, agora, vocês começaram a ânima, você começou a ânima sem dinheiro. Você começou comprando uma instituição que tinha mais dívida do que entrada. Como é que foi essa história? Foi. Eu entrei, eu comecei, eu tive um restaurante. Para quem não conhece a ânima, desculpa, as pessoas que estão ali, a gente está falando do ânima. A ânima é um dos maiores grupos educacionais do Brasil. Depois, a gente dá detalhes como é a ânima, quais são as instituições que fazem parte dela, né? Mas o início dela é uma história muito interessante, né? Que eu conheço e que o Daniel, que tem uma loucura legal, porque sem loucura ninguém faz absolutamente nada na vida, né? Olhou uma instituição e falou assim, aqui que eu vou começar, né? É. Na verdade, assim, eu estava trabalhando com... Eu estava morando nos Estados Unidos quando eu voltei, meus sócios, que eu tinha um restaurante aqui, estavam investindo em internet. Falei, nossa, esse negócio é incrível, vamos investir. A gente investiu. Logo depois, a gente quebrou, né? Quebrou totalmente, mas eu dava aula, eu adorava, tal. E aí a gente começou a olhar o setor naquele momento da educação e tinha uma oportunidade de comprar uma universidade. Falei, vamos comprar uma universidade, né? Então, porque vai passar por uma mudança muito grande, o mercado todo vai se profissionalizar, vai crescer. Naquele momento, 4, 5% da população entre 18 e 24 não estava na universidade. Bom, enfim. Mas a gente tinha um problema. A gente não tinha dinheiro para nada. Então, a gente teve que comprar uma instituição que estava quebrada. E aí, a gente comprou a UNA em Belo Horizonte, a UNA faturava 30 milhões e devia 35. Devia 5 para a Agiota. Eu fui na casa de Agiota, conversar, enfim. Ia demorar 20 anos para pagar, mas falei, não tem problema, vamos aqui reestruturar e vamos ver o que dá. Quantos alunos tinha a UNA? 3 mil. 3 mil alunos. 3 mil alunos. Fatorava 30 milhões, devia 35. Esses eram os números da UNA. E, bom, 3 anos, a gente deu sorte, trabalhou que nem os loucos e foi super legal. 3 anos depois, a gente assumiu a Unimonte em Santos. Aí, nesse momento, a UNA já tinha seus 6 mil, a gente assumiu a Unimonte que tinha mais 7 mil e tal. E aí, depois a Unibh em Belo Horizonte e aí foi indo, depois a HSM, depois a gente abre Capital, São Judas e tal. E aí, recentemente, agora, anunciamos. Então, hoje tem 150 mil alunos. Temos a HSM, a Lê Cordon Bleu, que é de gastronomia, a Hebrádica, que é de direito, a inspirar ali na área de saúde. Tem a parceria com a Singularity University, tem o Instituto Anima que a gente tem a parceria com Stanford e com Finlândia. Enfim, e agora a gente anunciou a tal da Laurel, que a Anima agora, assim que o CAD aprovar, a gente passa a ter 340 mil alunos. A Laurel, para quem também não conhece, em São Paulo tem FMU, tem Bimurumbi, tem no Rio Grande do Norte, também está espalhado. Tem a Potiguar, tem a Unifax, tem a Ritter e tal. É isso. Entendeu? Então, é isso aí. Em 17 anos, foi de 3 mil para 340 mil alunos. Isso é incrível. É uma louquice. Mas sabe como? Pelo propósito, Xanita. Eu nunca achei que a gente ia ter mais alunos e tal, e que ia querer comprar. Ao contrário. Qual que é o valor? Olha só. Qual que é o valor de uma universidade? O que vale uma universidade? Ou um grupo de educação? Eu digo o seguinte. Um curso é tudo aquilo que fica depois que ele acaba. Esse nosso papo, essa live, quem está assistindo, é aquilo que fica depois que ele acaba. Eu tive um insight, tive uma provocação e tal. Você ficou lá, escutou, beleza. Nada. Um livro que você lê é aquilo que ficou depois que você acabou. Um filme, a mesma coisa assim. Então, depois eu falo, o que você fez? Que impacto você gerou na sociedade com aquilo que você aprendeu durante o tempo que você ficou dentro da universidade? Então, pensa num gráfico. Um eixo é o impacto gerado na sociedade e, do outro lado, é a quantidade de pessoas que você consegue impactar. Às vezes, você consegue impactar muito. mais uma pessoa, duas, cinco, dez. Às vezes, você tem um montão e não impacta nada. Você não faz diferença para ninguém. A beleza, então, o valor de uma universidade é assim, qual é o impacto gerado e para uma quantidade maior de pessoas que está impactando. Então, quando eu falo de o que importa é essa área, eu poderia ousar dizer que a Anima hoje é o grupo mais relevante do país agora com a compra da Lauret. É aquele que se deixar de existir, mais vai fazer falta. Se você olha os indicadores do próprio MEC vezes a quantidade de alunos, essa área é hoje a área. Então, eu falo que o que é transformar o Brasil pela educação? É ser um grupo mais relevante do país, aquilo que se deixar de existir, a gente mais vai fazer falta. Então, é isso. Entendeu? Enfim. Daniel, você tem tempo de informaturas do grupo? Eu fui. Você vai em algumas informaturas? Não, eu fui já em várias. fui para mim, fui patrono, era lindo. Hoje eu não consigo mais. Sabe que uma das coisas que eu acho mais fascinantes é você olhar para esses alunos e ver quantos deles são o primeiro da sua família a ter um grau universitário. Eu acho que isso é de uma emoção impressionante. de repente aqueles pais que trabalharam tanto, os avós que não tiveram oportunidade de estudar e aí vai aquele aluno e consegue entrar numa faculdade, vem seu medo do primeiro ano, a grande evasão, ela ocorre no primeiro ano porque o aluno tem medo de não aprender, tem medo de não ser inteligente, tem medo de não dar certo. De repente ele consegue, aí ele se forma e aquela família toda chorando de emoção, meu filho tem um diploma. Oxalita, a gente trabalha com o que há de mais nobre do ser humano, que é a capacidade de sonhar, que é a capacidade de sonhar, de se reinventar, de querer fazer alguma coisa diferente. É isso que a gente faz. Então você vai numa formatura, ele está realizando um sonho e ao mesmo tempo aquilo que o inspira para realizar outros sonhos. Eu sempre costumo dizer e falo assim, por que a ânima é só isso? E por que a ânima é tudo isso? Por que a minha vida, o que eu fiz, a minha trajetória, eu fiz só isso? E por que eu fiz tudo isso? E o isso é a mesma coisa. O só isso me dá humildade para que eu possa entender que eu tenho ainda muito para aprender. E o tudo isso me dá coragem para continuar ousando e fazendo alguma coisa diferente. E esse momento da formatura é o momento que realmente todo mundo olha para trás e é aquele negócio que você está ao mesmo tempo realizando um sonho e ao mesmo tempo com frio na barriga. de querer ir agora, o que eu vou fazer e agora, o que vai ser a vida e agora e tal. Mas do outro lado é o seguinte, eu sempre desejo, sabe quando eu vou dar parabéns para alguém? Parabéns, felicidade. Sabe o que eu desejo? Eu desejo frio na barriga, adrenalina, arrepio na espinha. É isso. Porque quem não tem frio na barriga, quem não tem, quem não fica nervoso, quem não fica... vive uma vida que não vale a pena. A vida que vale a pena é aquela que você brilha seu olho, que você transborda. Ah, tem que ser inteiro. Não. Inteiro é pouco. Você tem que transbordar. Você tem que contagiar. Você tem que... Você tem que... Entendeu? É isso. Então tem gente que ficar ali mais ou menos e tal. Não pode. Não pode pedir meia porção. Meia porção é ruim. Meia porção, tofu, bege. Essas que tem que... É isso que a gente precisa fazer. E aí o que a gente precisa fazer com nossos alunos é isso, é despertar esse desejo, esse brilho no olho, essa vontade de querer fazer alguma coisa diferente. E é tão legal quando você percebe isso, quando você vê esse elemento transformacional, ainda a um percentual muito pequeno da população brasileira que consegue chegar à universidade, quer dizer, tem um campo enorme para semear aí, mas quando você percebe a pessoa mudando o jeito, mudando a forma, mudando a maneira de ser e sabendo que isso estava dentro dela, só precisava destravar, né? É bonita aquela visão socrática do que é a educação da maíltica, do parto das ideias, está em você. Você precisa de instigadores ali para a pessoa... Por isso que essa ideia aqui da cara de trazer inspiradores é para a pessoa olhar e falar assim, nossa, pô, é isso aí, eu também posso, eu também... O outro foi lá, pegou uma... Não tinha dinheiro, aí pegou uma falida, uma universidade falida, e aí transformou, foi por aquele caminho, né? Eu lembro que quando eu tinha um outro programa na Canção Nova, eu tinha entrevistado o que era o presidente da Mil, esqueci o nome dele que faleceu, e ele começou... O pai do Pedro Bueno. É, o pai do Pedro Bueno, né? E ele era incrível, ele fez, né? A faculdade de medicina deitado, não tinha dinheiro para pagar o lugar para ficar, tal, e ele começa a vida dele comprando um hospital falido, né? Mesmo caminho que o seu aí. Comprando falido, não tinha nada, mas ele amava tanto cuidar daquelas pessoas que isso foi enchendo ele de entusiasmo, de vida, tal, e foi crescendo isso de alguma maneira, né? Isso é muito bacana. Agora, vamos falar de dificuldade, porque as pessoas olham para você, você é um cara de muito sucesso, né? É um inspirador, as pessoas gostam de ouvir você falar, não só na ânima, mas que momentos foram duros na sua vida? Você olha assim, fala assim, nossa, como é que eu consegui passar por essa, por esse nó na minha vida, por essa dor? Como é que eu saí melhor dessas, a Coracoralina dizia que a gente passa pela vida para quebrar pedras e para plantar flores, né? Se você não quebrar pedra, não tem espaço para plantar flor. Que pedra você já quebrou? Bom, é, eu acho o seguinte, a minha vida, se eu fosse, aí eu vou até dividir uma questão pessoal aqui com você, e que quando você faz uma pergunta dessa, Charlita, eu não, todas as outras ficam pequenas perto disso que eu vou dizer, porque quem já passou por algo parecido vai entender. A minha, a minha esposa estava grávida, a primeira filha, a Maria Eduarda, e aí, e aí ela chegou e falou assim, nossa, a bolsa rompeu, e tal, e aí a gente foi para o hospital, falei, não é possível, não está na hora, então. E, bom, passado ali dois ou três dias que tinha rompido a bolsa mesmo, nasceu a minha filha com 40, enfim, com 42 semanas, com 24 semanas, né? 24 semanas. 24 semanas. Menos de seis meses, né? Cinco meses e meio, né? E ela ficou 82 dias na UTI. O primeiro dia que eu cheguei, o médico olhou para mim e, e, assim, acabou de nascer, a gente foi lá, eu e minha esposa, tal, aquele negócio, naquele incubador, enfim, com 700 gramas, desse negocinho, todo entubado e tal, e aí o médico olhou para mim e falou assim, vocês são religiosos? Nós somos. Ele falou assim, então reza para morrer. E foi isso, né? E aí eu olhei para ele e falei assim, a diferença entre dar tudo certo e tudo errado, ela sair daqui a três meses ou ela sair daqui a seis meses, mas tenha certeza que ela vai sair daqui bem. E aí passaram, sei lá, 70 dias, o outro médico chegou e falou assim, considere que a sua filha, ela vai ter que passar para uma cirurgia, e ele já estava feliz que ela já tinha passado por tudo e tal, estava quase saindo, e ele falou assim, considera que a sua filha é cega. E aí ela passou por uma cirurgia e ela enxerga perfeitamente e tal, enfim. E aí eu estou, eu conto isso porque eu não tinha ideia ou a gravidade dela, não tinha ideia, né? E justamente por não saber, eu falo, existe uma sabedoria na ignorância. então quando você não sabe que aquilo é impossível, você não tem ideia da gravidade daquilo. Você vai lá e você acredita, você tem uma convicção, é algo que, convicção eu falo é um fogo dentro da barriga que é aquilo, é que faz o seu olho brilhar. E é diferente de certeza, certeza é um futuro que não aconteceu, amanhã o dia vai amanhecer, sol, beleza, é certeza que amanhã o dia vai amanhecer. convicção é quando ninguém consegue explicar, não cabe em uma planilha de exceção, não cabe em nenhum lugar, mas o médico olhou e o médico falou, meu, esse mesmo médico, quando a gente voltou lá quando ela tinha cinco anos, ele ajoelhou, pegou o sinéu, chorava e falou assim, eu não sei te explicar, minha filha. Foi isso. Eu quero dizer que eu tive vários momentos da vida de desafios, era impossível salvar a UNA. cara, totalmente quebrado, a gente não tinha um real. O UNI-BH estava cinco meses sem pagar salário e os professores em greve. Em 2009, que ninguém precisava dinheiro para nada, para ninguém. Era impossível, era quase impossível a gente comprar laura e isso agora. Então, agora sabe o que acontece? Uma convicção. É algo que você vê, eu vou fazer, e aí, eu não cabo na planilha de Excel, não cabo. Agora, isso sabe quem faz? Então, por isso que eu falei, existe uma sabedoria na ignorância. Você não saber que aquilo é impossível, que aquilo não pode acontecer, você vai lá e faz. Agora, o tempo inteiro, eu acho o seguinte, se deu certo, incrível, se deu errado, aprenda com aquilo, porque se você não aprender que o teu fracasso, não serve de nada. Então, o fracasso é bom, tudo faz você caminhar para frente. Fracassei, deu errado, mas deu errado aqui, você vai para lá, você puxa e tal. Agora, tem uma coisa que é fundamental, eu acho, é o que que te move. Não tem nenhum problema se você falar, eu quero ter, não sei quantos alunos, eu quero faturar tanto, tanto de bicha, beleza. mas quem que fica com tesão, que fica motivado e fala, putz, eu vou dar tanto de bicha, puxa, eu vou fazer o negócio, ninguém. O que te motiva? Motiva fazer alguma coisa diferente. Não te motiva vender sapato, motiva você trabalhar com a autoestima da mulher através do calçado, putz, isso é lindo. entendeu? Então, motiva eu querer trabalhar com o sonho das pessoas para fazer a diferença no mundo, putz, beleza. Ter aluno, ter aluno, não é isso que importa. E aí, eu falo, o doutor Osíris, Silvio, trabalha com a gente, fundou a Embraerra, e uma vez eu perguntei para ele, doutor Osíris, você é um dos maiores empreendedores do Brasil e não tem empresa. Ele disse, o sonho de fazer a Embraerra é maior do que ter a Embraerra. É incrível isso. E é isso. E eu vou falar para você o seguinte, eu falo algumas vezes, se você tiver esse sentimento, você, eu falo assim, você é o que você espalha, não o que você junta. E é isso, então se você fizer alguma coisa, querer espalhar, querer impactar, querer transformar, cara, aí, aí, aí pronto, aí você tem aquela convicção, aquilo que te provoca, que te dá tesão, que faz você acordar todo dia, aí, aí você faz algo completamente diferente. É isso que, para mim, é isso que vale. Daniel, quantos anos sem a Maria Eduarda hoje? Quinze. Quinze anos. Passou, faz uns quinze anos na pandemia, toca piano, linda. Eu tenho depois a Helena e o João. Quinze, treze e onze. Que legal. Semana que vem, a nossa conversa vai ser com a Adriana Araújo, que é uma jornalista maravilhosa, está na Record agora. e, enfim, tem uma linda história de vida, e é com a filha dela, que teve muitas cirurgias, e ela escolheu ser mãe da filha, uma história meio parecida, assim, ela quase morreu, a menina, hoje a menina estuda medicina, e é isso, né? Era assim, quando os médicos achavam que era impossível dizer coisa, eu sabia, eu era mãe, e sabia que ela ia ficar boa, ela ia sobreviver, ela ia crescer, ela ia ser quem, aí eu escolhi isso, né? E é legal, Daniel, você colocar isso, assim, o seu lugar no mundo, o espalhar, Aristóteles chamava isso de aspiração, ele dizia que se um jovem não tiver uma aspiração, o que é uma aspiração? É um tema para viver, qual é o tema da sua vida? Precisa ter um tema. Se você não tiver um tema, você fica de desejo em desejo, e o desejo é uma coisa muito efêmera, muito pequenininha para o ser humano, o ser humano é muito maior do que isso. Então, quando você olha lá adiante, eu tenho uma aspiração, eu quero fazer com que as pessoas tenham um significado, acredito naquilo que eu faço, aí os olhos brilham, estou vendo um monte de gente dizendo que você é o ídolo dessas pessoas, mas é legal a gente saber que a gente pode também inspirar outras pessoas para isso, para crescer, para desenvolver, Então, é isso, eu acho que quando, hoje, se eu falar para você, o meu propósito de vida é isso, o propósito de vida, tem uma palavra, quando você fala propósito, para mim a melhor definição de propósito é ikigai, que é razão de ser, a tradução em japonês, e ikigai nada mais é do que a confluência entre o que você faz bem, o que você ama fazer, o que o mundo precisa, o que o mundo paga para. Então, você imagina que você conseguir descobrir o seu ikigai, eu falo que a gente nasce biologicamente, quando você sai do corpo da sua mãe, você nasce espiritualmente, quando você é batizado ou algo parecido, mas você nasce para a vida, quando você descobre a sua razão de ser, descobre o seu propósito, o ser humano precisa ser útil, eu acho que isso foi algo que a gente despertou na pandemia, nossa, eu escutava muitas pessoas, nossa, por que você trabalha? Putz, se eu não tivesse dinheiro, o dia que eu tiver muito dinheiro, eu vou aposentar, eu não vou fazer mais nada. Não, você precisa ser útil, você precisa fazer diferença para as pessoas, você precisa falar assim, se eu deixar de existir, vai fazer falta, não só para minha mãe, para os meus filhos, vou fazer falta para o mundo. A Helena, que é do meio, ela tem três anos, quando ela tinha cinco anos, ela falou, papai, você vai trabalhar hoje de novo? Daí eu baixei e falei, filha, eu vou, né? Mas você não vai para a escola? Ela falou, ah, mas eu vou para a escola, mas eu vou para a escola para aprender. E eu falei, eu também, filha, eu vou no trabalho para aprender. Para a minha vida é isso, quando a gente, a criança aprende na escola, depois na universidade, e depois no trabalho. O trabalho nada mais é do que um lugar para a gente aprender. E eu vou, mais do que isso, eu vou aprender, e você acredita que eu vou aprender, e vou fazer uma coisa que só eu posso fazer. Só eu. Só eu do mundo posso fazer. Então, é por isso que eu tenho que ir para lá. E aí era incrível. Então, meus filhos, você perguntar para eles, o trabalho não é para ganhar dinheiro, o trabalho não é, não sei o que, porque você fala para o teu filho, que você, ah, eu tenho que trabalhar, ah, papai não pode ficar em casa porque tem que trabalhar. Ah, eu não posso, porque, e aí o seu filho nasce, aquele negócio, nosso trabalho é, 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 compete comigo, é contra, ah, né, então, é, brinca comigo, o meu, o trabalho, o que é esse negócio de trabalho, meu pai tem que ir, por quê? E está tirando ele de mim. E aí você fala, para ganhar dinheiro, ele fala, pô, para ganhar dinheiro. E aí você cresce, você fala, não. E aí se a gente conseguir colocar, né, na cabeça de todas as crianças, que o trabalho é algo mágico, é, é, é algo que faz com que você faça diferença para o mundo, é algo que você faz, que só você no mundo pode fazer, e é um lugar que você possa aprender. Na Ânima, eu falo o tempo inteiro, quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Se faz muito tempo, alguma coisa está errada. Está errada. Entendeu? Você tem que fazer uma coisa diferente, aí o cara fala, não, mas eu tenho. Ixi, agora deu uma travada. Daniel deu uma travada lá. Vamos ver se consegue reconectar aqui. Enquanto isso, só refletindo os valores que ele está dizendo, é muito legal isso que ele coloca, ele dizendo para a filha dele, eu vou fazer uma coisa que só eu consigo fazer no mundo. Eu vou, peraí, deixa eu ver se o Daniel, é, o Daniel caiu, vamos ver se ele vai conseguir voltar, mas eu quero, enquanto, a gente está quase no final também da nossa live, mas eu queria pegar algumas coisas legais que o Daniel falou aqui no final, e uma delas que eu acho muito significativa é essa conversa com a filha dele, dizendo que eu estou indo lá para fazer uma coisa que só eu consigo fazer no mundo, que é um princípio da singularidade. A gente está vivendo em tempos de pandemia, em tempos difíceis da vida, deixa eu ver se o Daniel está aqui, a pessoa solicitando, acho que não está conseguindo reconectar, mas esse princípio da singularidade, quando eu me percebo alguém como alguém único, como alguém que só eu consigo fazer aquilo que eu estou fazendo, eu consigo desenvolver esse elemento transformacional. Ele falou muitas coisas legais também, de empatia, de me colocar no lugar do outro, de construir a minha vida de uma maneira correta, nobre, então eu quero agradecer muito o Daniel, ele é um cara muito inspirador, tenho certeza que vocês se alimentaram com essa live de hoje, você pode, a live vai ficar, algumas pessoas perguntaram se ela vai ficar salva aqui na cara, você pode compartilhar com outras pessoas, pode vir outras vezes, mas eu conheci o Daniel há algum tempo, e desde a primeira vez que eu o vi, ele tem esse entusiasmo, essa paixão, esse amor pela vida, muito legal conhecer essa história da dor diante da filha e da superação, isso humaniza, ajuda a pessoa, olha o Daniel aqui, não estou conseguindo te... Enfim, mas valeu, quero agradecer muito o Daniel a sua participação, e a gente está encerrando a nossa live, semana que vem nós vamos estar aqui com a Adriana Araújo, com uma linda história, uma jornalista incrível, acabou de lançar o livro dela, Eu Sou a Mãe Dela, chamo o livro dela, que é uma homenagem a toda essa história bonita dela com a filha dela, depois, daqui a duas semanas, a gente tem a Simone, o Cacá, Simone da Simone Simara, Uma Vida Livre, deixa eu ver se eu consigo, Daniel, só para ele despedir da gente aqui, não sei o que está acontecendo, eu vejo a solicitação, e o Daniel não consegue entrar aqui, mas tudo bem, valeu gente, muito obrigado, muito legal, agradeço aquelas pessoas que estão também espalhando, divulgando aqui as nossas lives inspiradoras, eu tenho certeza que você, conhecendo um pouco do Daniel Castanho hoje, saiu mais inspirado, valeu, boa noite, até semana que vem.